Esse é o arraial de lá! Eu e casca de bala, nós não perdemos a maquejada! Sucesso no futuro, milhona! Sauda aí, meu parceiro, casca de bala! O treco, o treco, hein? Esse é o arraial de lá! E final de semana tem, nós vamos para o bolão Terro de casca de bala, derrubar o boi no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça, e o paredão ligado Cinco horas da manhã, e nós voltando pegada! As aqueirinha é tudo mesmo, já tudo entreado! Sauda aí, meu parceiro, o casca de bala! Eu e casca de bala, eu e casca de bala! Nós não perdemos a maquejada! Eu e casca de bala, eu e casca de bala! Nós não perdemos a maquejada! Nós não perdemos a maquejada! Eu e casca de bala, eu e casca de bala! E esse é o arraial de lá! Amém